Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições para quais designou os relatores citados a seguir. Projeto de lei nº 2.229, barra 2015, relator deputado Cássio Soares, 2.728 e 3.119. Ambos vão ser relatados pelo deputado Carlos Henrique. Projeto de lei complementar 11, 2015, também relator deputado Carlos Henrique, todos tramitando em primeiro turno. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de... não, a presidência retira da pauta. Os projetos de lei nº 1.479, barra 2015, 2.141, barra 2015, 4.616, barra 2017, 4.799, barra 2017, 4.827, barra 2017, 4.827, barra 2017, por haverem sido apreciados em reunião anterior. E do projeto de lei nº 286, barra 2015, e 2.182, barra 2015, 3.312, barra 2016, 4.844, barra 2017, estes tramitando em primeiro turno, por não cumprirem pressupostos regimentais. Projeto de lei nº 18, barra 2015, tramitando em primeiro turno, assegura às mulheres com elevado risco de desenvolvimento de câncer de mama, o acesso ao teste de mapeamento genético pelo Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado. De autoria do deputado doutor Wilson Batista, indaga o relator da matéria, deputado Ivaí Nogueira, se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente. Com a palavra o relator. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 18, barra 2015. De autoria do deputado doutor Wilson Batista, a proposição em tela resultante do desarquivamento do projeto de lei nº 4.096, 2013, visa assegurar às mulheres com elevado risco de desenvolver câncer de mama, o acesso ao teste de mapeamento genético por meio do Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado. Em razão da semelhança do conteúdo, foi anexado o projeto oral analisado, no sítio do parágrafo 2º, do artigo 173 do Regimento Interno, o projeto de lei nº 522, 2015, também de autoria do doutor Wilson Batista, que assegura às mulheres com alto risco de desenvolvimento de câncer de mama, o acesso gratuito ao teste de mapeamento genético, e o projeto de lei nº 8.65, 2015, de autoria do deputado Fred Costa, o que dispõe sobre a realização, pela rede pública do auto-saúde, do exame que comprove a predisposição genética para o câncer de mama e da outra providência. A matéria foi distribuída às comissões do Conselho de Justiça, de Saúde e Fiscalização Financeira e Orçamentária, e em análise preliminar. A primeira delas concluiu pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e legalidade da matéria. Por meio do requerimento do deputado doutor Wilson Batista, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi apreciado pelo plenário, que o rejeitou. Dessa forma, o projeto continuou a tramitar. Foi analisado pela Comissão de Saúde, que opinou pela sua aprovação na forma substitutiva nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto dessa comissão para receber e parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentais de conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, alínea D do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei e análise visa segurar, por meio do Sistema Unido de Saúde, SUS, o acesso gratuito ao exame genético que identifica a mutação do gene, BRCA, às mulheres com alto risco de envolver o câncer de mama, atestado por laudo médico. Segundo o artigo 2º da proposição, são consideradas mulheres de alto risco de desenvolver doença, aquelas com histórico familiar, com neoplasia maligna, em parentes de primeiro grau, mãe, irmãs e avós, que desenvolveram esse tipo de câncer aos 50 anos de idade. Por fim, o projeto dispõe que, em caso de exame revelar mutação genética, a mulher poderá optar pela cirurgia de mastectomia preventiva e reconção mamária por meio do SUS, no termo da Lei Federal 9.797, de 1999. Em sua justificação, o autor do projeto afirma que a medicina vem incorporando cada vez mais as tecnologias para a prevenção de doenças, entre as quais se destacam as técnicas de mapeamento genético, que permitem a detecção precoce e a realização de tratamentos profiláticos, possibilitando uma perspectiva maior da cura ou meio de prevenção ao desenvolvimento de doenças graves, como neoplasias malignas. Dessa forma, ele concluiu que a proposição reduzirá, em mais de 90%, o risco de as mulheres sofrierem com o câncer de mama. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça apontou a competência concorrente entre União, Estados e Municípios para legislar sua proteção e defesa da saúde, o direito universal à saúde, no centro da Constituição da República, de 1988. Entretanto, argumentou que a proposição apresentada, e as outras a ela anexada, contém vício de ilegalidade, pois contraria o disposto no artigo 16 da Lei Cumprimentar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e dessa forma, conforme determina o artigo 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal, as despesas geradas seriam consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. A Comissão de Constituição de Justiça concluiu, portanto, pela anti-juridicidade, legalidade e constitucionalidade da proposição em análise e dos projetos a ela anexada. Já o plenário dessa Casa votou pela rejeição do parecer da referida comissão, o que permitiu a continuidade da tramitação da matéria. Em sua análise quanto ao mérito, a Comissão de Saúde frisou que o programa de prevenção que favorece a detecção da doença nos seus estágios iniciais são essenciais, pois maximizam a chance de cura e podem reduzir, inclusive, o alto custo gerado pelo tratamento de câncer de mão. No intuito de aprimorar a proposição, a Comissão apresentou o substitutivo nº 1, o qual acata a sugestão de especialistas convidados à audiência pública realizada nessa Casa, em 28 de junho de 2017, que mencionaram a importância realização do exame de ressonância magnética por pacientes que apresentaram resultado positivo para a mutação do gene BSA, a fim de promover o rastreamento da doença. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o escopo dessa comissão destaca que a implementação das medidas apresentadas implica aumento de despesas para o erário, estando, portanto, condicionada ao cumprimento dos requisitos legais. Por se tratar de procedimento ainda inexistente no âmbito da rede pública da saúde estadual, não é possível referir de forma exata o impacto gerado pela implementação das medidas propostas, visto também que são preventivas. Não obstante, nem lembro que as despesas decorrentes dessas medidas podem ser custeadas por meio de recursos já destinados às ações e ao Serviço Público de Saúde, uma vez que a emenda à Constituição da República, 29 de 2000, garante que ao Sistema Público Estadual de Saúde, a aplicação mínimo de 12% do produto das receitas de impostos a que se refere o artigo 155 da Constituição Federal e dos recursos que se tratam, o artigo 157 e 159, inciso I, a linha A, e inciso II, da Carta Magna, deduzidas as parcelas que foram transferidas aos respectivos municípios. Por isso, no que diz respeito ao exame genético que identifica a mutação do GNBSA, entendemos que o seu custeamento poderia ser realizado pela ação 4494, já prevista na Lei Orçamentária Anual vigente, que dispõe sobre o apoio e fortalecimento da rede de atenção à saúde das mulheres e crianças. Quanto ao exame da ressonância magnética, será realizado para restreamento do câncer de mama, o propósito substitutivo número 1 da Comissão de Saúde, observamos que ele já consta na tabela de procedimento do SUS. Por fim, esclarecemos que todos os argumentos acima se aplicam aos projetos de lei 1522 de 2015 e 865 de 2015, anexada à proposição em estudo. Em fase do expulso, opinamos pela aprovação do projeto 18 de 2015, no primeiro turno, na fósito substitutivo número 1, apresentado para esta comissão. Este é o nosso parecer, presidente. Em discussão, parecer. Para discutir com a palavra o autor do projeto, deputado Wilson Batista. Em poucas palavras aqui, eu gostaria só de explicar a importância deste projeto. Vocês viram aí que este projeto foi apresentado aqui por mim em 2013. Hoje nós estamos em 2017. Nós tivemos que fazer algumas audiências, trazer alguns especialistas aqui na casa para explicar realmente a importância deste projeto. Este projeto vai garantir a estas mulheres que têm uma incidência familiar de desenvolvimento de câncer. E é só autorizado também para estas pessoas. Ou seja, são pessoas onde gerações sucessivas já são acometidas de câncer. E um câncer que é desenvolvido antes dos 50 anos de idade. Isso aí demonstra claramente que tem uma mutação familiar, tem um erro genético na família, e que vai levar quase a totalidade dessas mulheres a desenvolvimento do câncer. E estas pessoas, elas vivem também num temor muito grande, porque elas estão vendo irmãs já que foram cometidas de câncer, a mãe que faleceu por câncer, a avó que faleceu por câncer. Então, elas têm uma preocupação imensa. E quando nós realizamos os exames, esses testes para estas pessoas, estas pessoas que têm o teste negativo, têm uma tranquilidade muito grande, porque elas têm a garantia de que elas não são portadoras da mutação. E isso aí gera uma qualidade de vida, uma mudança de vida para a pessoa, porque ela acaba tendo comprovado ali que ela não é portadora da mutação. E, por outro lado, para aquelas pessoas que têm o teste positivo, elas podem tomar algumas medidas antecipadas, visando até mesmo a cura, porque nós vimos aí o efeito da Angelina Jolie, que também fez esse teste, ela era portadora do teste, tinha uma mutação familiar, e ela fez a mastectomia profilática, ou seja, retirou as duas mamas. Quem não quiser ser submetido a essa cirurgia, pode tomar algumas medicações redutoras do risco. Então, nós vamos beneficiar tanto as pessoas que têm o teste positivo, quanto aquelas que têm o teste negativo. E o impacto financeiro, a gente sabe que o câncer hereditário, ele não acomete menos de 15% da incidência de câncer, é de origem familiar. Então, o impacto financeiro também não é tão assustador. E também nós podemos ter uma economia tratando essas pacientes antes que elas adquiram a doença. Isso aí, certamente, vai economizar quando a paciente é acometida do câncer, que o tratamento fica mais caro. Então, é isso aí, presidente, a importância desse projeto. Continua em discussão a parecer. Incerça a discussão e votação a parecer do deputado Ivaí Nogueira. Os senhores deputados que eu aprovam, eu não sei como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 1476, barra 2015, tramitando em primeiro turno, de autoridade do deputado Carlos Pimenta, institui o programa Paz na Escola e da Outras Providências. Nomei o relator em primeiro turno, deputado Carlos Henrique, em Dago Almeida, tem condições de emitir o seu parecer. Com a palavra o relator. O projeto de lei empígrafe de autoria do deputado Carlos Pimenta, resultante do desarquivamento do projeto de lei 799-2011, institui o programa Paz na Escola, de ação interdisciplinar para a prevenção e controle da violência nas escolas, da rede pública e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma de substitutivo número 1. Posteriormente, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, analisando o mérito da matéria, não encontrou óbvio-se a sua aprovação e apresentou as emendas número 1 a 4. Vem agora o projeto desta comissão para receber e parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, linha D, do regimento interno. Por guardar semelhança de conteúdo com a proposta e análise fora ela, ennexados os termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, o projeto de lei nº 1779, 2015, de autoria do deputado Noraldino Júnior, e o projeto de lei nº 2346, 2015, de autoria do deputado Fred Costa. O projeto visa a instituir o programa Paz na Escola, de ação interdisciplinar e participação comunitária, para a prevenção e o controle da violência nas escolas da rede pública de ensino no Estado, por meio de ações e campanhas educativas de valorização da vida, bem como de conscientização de alunos, crianças e adolescentes, como cidadãos sujeitos de direitos, para a execução do programa, prevê a criação de uma equipe de trabalho constituída por professores, funcionários, alunos, especialistas em segurança pública e educação, pais representantes da comunidade escolar, além de outras autoridades e cidadãos que possam colaborar na construção do objetivo proposto. O autor do projeto em justificação relata que o projeto Paz na Escola visa criar mecanismos para enfrentar o grave problema de segurança e da violência, que cresce de forma assustadora, afetando a sociedade, atingindo as crianças e os adolescentes no próprio ambiente de formação e aprendizado. A Comissão de Constituição de Justiça, em sua análise preliminada, destacou a importância social da medida, porém, entendeu que somente as disposições de punho mais genérico que consubstanciam as diretrizes para o Estado, quanto à prevenção e combate à violência nas escolas, podem subsistir na proposição, para evitar que, por menores de medidas administrativas que são de responsabilidade do Executivo, consubstanciassem vício de constitucionalidade, apresentou o substitutivo número um. Em sua análise, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia considerou a proposta meritória e no intuito de... Aperfeiçoar a proposição em estudo, acolheu as sugestões apresentadas pelos representantes da Secretaria de Estado de Educação e da Comunidade Acadêmica. Assim, apresentou as emendas nº 1 a 4, para, dentre outras razões, alinhar o conteúdo do parágrafo único do artigo 2º do Projeto de Lei Federal nº 3.185, de 2015, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, Bullying. No que concerne a competência dessa comissão, para proceder à análise, há que se observar que a implementação das medidas propostas pelo projeto implica, em sua forma original, aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado para o erário, estando, portanto, condicionado ao cumprimento de requisitos legais. Entretanto, essa situação não se verifica no substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça e nas emendas apresentadas pela comissão que nos antecedeu, pois em ambos são inseridas políticas e iniciativas direcionadas à prevenção e ao controle da violência de cientes e docentes da Secretaria de Estado de Educação. Cumpre ainda manifestarmos sobre os projetos de lei nº 1.779 e 2.046, de 2015, que tratam de matérias semelhantes e foram anexadas à proposição em apreço. Informamos que o substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça acolheu parcialmente dispositivos e matérias constantes nos projetos anexados a esta proposição, em observância ao disposto no artigo 173, parágrafo 3º, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.476, de 2015, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com as emendas nº 1 a 4 da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Esse é o nosso relatório, presidente. Em discussão, aparecer. Em certa discussão, em votação, aparecer. Os senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 2.728, barra 2015, tramitando em primeiro turno, de autoridade, deputado Antônio Jorge, dispõe sobre a qualificação de entidades de direito privado sem fins lucrativos como organização social de saúde no âmbito do Estado. Indaga o relator da matéria, deputado Carlos Henrique, se tem condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, presidente. A palavra o relator. O projeto em epígrafe de autoria do deputado Antônio Jorge dispõe sobre a qualificação de entidades de direito privado sem fins lucrativos como organização social de saúde, OSS, no âmbito do Estado. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para que, sobre ela, emitissem parecer. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Administração Pública, ao analisar o mérito da matéria, opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo da comissão que a precedeu com a emenda nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos financeiro e orçamentário, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, da linha D, do Regimento Interno. O projeto de lei e análise dispõe sobre a qualificação das entidades de direito privado sem fins lucrativos como Organização Social de Saúde no âmbito do Estado. Em breve, resumindo a proposição, observamos que os dois primeiros artigos fixam as condições para a entidade solicitar a qualificação como OSS. Os artigos 3º e 9º dispõem sobre o Conselho de Administração, assim como regras para contratualização entre o poder público e as entidades. Já os artigos 13º fixam os procedimentos de seleção da OSS para a fim de celebração do contrato de gestão, o qual será executado e fiscalizado conforme disposto do artigo 14 ao 21. O deputado Antônio Jorge apresentou nessa comissão o propósito de emenda ao substitutivo nº 1 a fim de determinar que as OSS observem como preço máximo de compra os valores registrados nas atas do registro de preços firmados pelo Estado de Minas Gerais, nas hipóteses de aquisição de bens, serviços e obras. Tal medida, segundo o autor, visa coibir práticas de sobrepreço na execução de contratos firmados com as OSS. Dessa forma, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo dessa comissão, a implementação das medidas constantes no projeto não implica despesas para o erário, pois contém regras a serem estabelecidas pelas entidades de direito privado sem fins lucrativos para qualificá-las como organização social de saúde. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.728-2015, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1 da Comissão de Administração Pública. Esse é o nosso relatório. Em discussão, aparecer. Inserce a discussão. Em votação, aparecer. Senhores deputados, com a própria reunião, as como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 3.749, barra 2016, tramitando em primeiro turno, de autoriza os deputados, Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino, Sargento Rodrigues, cria o Plano Estadual de Segurança e Defesa no Campo e o Fórum Permanente para Acompanhamento das Ações de Segurança Rural no Estado e da Outras Providências. No meio, relator da matéria, o deputado Cássio Soares. Indago a missa se tem condições de emitir o seu parecer ou quer prazo regimental. Sr. Presidente, vou fazer uso do prazo regimental. Dado prazo ao relator da matéria, o deputado Cássio Soares. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições dessa comissão. Indago aos senhores deputados se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Pela ordem, Sr. Presidente. A palavra pela ordem do deputado Cássio Soares. Sr. Presidente, nobres colegas, eu trago a essa comissão aqui uma preocupação muito grande que estamos tendo na minha cidade de Passos e na nossa região sudoeste de Minas Gerais quanto à instalação do Centro de Ressocialização de Menores que temos a ser inaugurado nos próximos dias. Nós estamos amargando já há algum tempo vários atrasos por parte do governo do Estado através da Secretaria de Segurança Pública, da Subsecretaria de Medidas Socioeducativas e nós já não estamos suportando mais essas sequências de atrasos na inauguração do centro, considerando que as obras já foram feitas e estão prontas há mais de um ano, as obras de adaptação de um prédio público já existente, considerando que nós já temos a coparceira, a entidade coparceira contratada, licitada e contrato assinado, considerando que já temos também o recrutamento e o treinamento por parte dos funcionários que lá servirão à nossa comunidade. Então, não há mais o que se esperar, não estamos entendendo o que o governo está atrasando tanto, considerando que nós temos a maior criminalidade do Estado hoje localizado ali naquela região, já através dos números oficiais da Secretaria de Segurança Pública, determina que a grande incidência dos crimes ali na nossa região sudoeste advém da prática de ilícitos de menores. Então, esse centro será o primeiro centro socioeducativo de todo o sul de Minas. Então, eu peço aqui, faço um apelo muito grande para que o governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, através da Subsecretaria de Medidas Socioeducativas, implemente imediatamente o centro socioeducativo do município de Paço. Eu deixo aqui registrado, senhor presidente, para que nós tenhamos soluções para a nossa população. Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença e os senhores parlamentares. Convoca os deputados e membros da comissão para a próxima reunião ordinária e para as extraordinárias de hoje, às 16 horas, e de amanhã, às 10h30. Lembrando também que haverá hoje, às 15 horas, uma reunião conjunta dessa comissão com a Comissão de Administração Pública. Determina a laboratura da Aten e encerra os trabalhos. Legenda a finalidade da Aten e encerra os trabalhos. Legenda a finalidade da Aten e encerra os trabalhos. Legenda a finalidade da Aten e encerra os trabalhos.